Espírito Santo Desce sobre mim Pois eu quero falar do Teu amor Aonde quer que for Espírito Santo Eu sei quem Te mandou aqui Pra me convencer de todo o mal Que há no meu coração Não quero depender de mim Só quero depender de Ti Pois eu quero adorar em Espírito E em verdade também Vem como o fogo que consome Como o vento sopra em mim Eu quero ser o Teu altar, Senhor Santifica-me hoje aqui Vem como chuva que regoa o chão Purifica-me, meu Deus Revela-me Teus planos Vem guiar meu ser, Senhor Habita em mim Espírito Santo Me ensine a adorar Quero ser um verdadeiro adorador Sem Ti eu não sou nada Contigo eu venço o mal Agora posso enxergar A verdade que liberta Vem como fogo que consome Como o vento sopra em mim Eu quero ser o Teu altar, Senhor Santifica-me hoje aqui Vem como chuva que regoa o chão Purifica-me, meu Deus Purifica-me, meu Deus Revela-me Teus planos Vem guiar meu ser, Senhor Habita em mim Vem como fogo que consome Como o vento sopra em mim Eu quero ser o Teu altar, Senhor Santifica-me hoje aqui Vem como chuva que regoa o chão Purifica-me, meu Deus Revela-me Teus planos Vem guiar meu ser, Senhor Habita em mim Revela-me Teus planos Vem guiar meu ser, Senhor Habita em mim